Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então sem mais delongas, vamos nessa! Como vocês puderam ver no último Monday Night Raw, o gigante Big Cass acabou sofrendo uma lesão em sua perna. E ainda não se tem o diagnóstico exato, mas a lesão era sim séria e provavelmente ele poderá ficar até 9 meses fora para se recuperar dessa grave lesão. E por ironia do destino, parece que o seu ex-parceiro Enzo Amore é que vai se dar bem agora. Já que o gangster apareceu no último 2-5 Live para confrontar o atual campeão cruzeway, Neville. E agora Enzo Amore se confirmou na divisão cruzeway. E mais uma semana se passa e o Monday Night Raw segue em boa fase na audiência. Agora influenciado pelos acontecimentos do SummerSlam, o show da Brande Vermelha conseguiu se manter acima dos 3 milhões e 200 mil telespectadores o show todo. Um dos rumores que mais vinha ganhando força ultimamente era que Brock Lesnar iria lutar com o Roman Reigns na Weston Mania 34. Porém, segundo o jornalista Dave Meltzer, o presidente Mr. McMahon havia escolhido outra ideia que ele achava melhor. Desde então, muitos acreditavam que John Cena enfrentaria Roman Reigns na Weston Mania 34, até pelas farpas que eles andam trocando no Twitter. Mas esse confronto não deve ficar para a Weston Mania e sim talvez para um pay-per-view anterior. Isso tudo é pelo fato que o jornalista Dave Meltzer aponta que Vince McMahon voltou com a ideia de Brock Lesnar contra Roman Reigns e que será pelo título Universal na Weston Mania 34. Com isso também já podemos esperar que Brock Lesnar ficará com o título Universal até o Semana 34. Ou que perca o título, mas recupere ele antes do evento chegar. Foi noticiado que o fisiculturista americano Dallas McAver acabou falecendo nessa terça-feira. E para quem não sabe, ele era namorado da diva da WWE, membra do Monday Night Raw, Dana Brooke. A mesma inclusive afirmou que minutos anteriores ela estava falando com ele no telefone. E pelo que foi diagnosticado até agora, Dallas acabou morrendo engasgado com a refeição. E foram essas as principais notícias do dia. E para muito mais delas, acessem o site Weston PT e WWE em geral que estão aí na descrição. Deixem o like, inscrevam-se no canal, até a próxima e fui!